Noite sem espaços, baby Aparotas o meu mundo Me amas que tudo Meu amor por ti é puro Tira o dedo no escuro Dizem que eu sou puro Baby, eu te quero Por isso eu não me importo Meu amor vem do futuro Ninguém miúda mexe como você A ser a love e uma bebê Só contigo eu vou morrer Ninguém miúda mexe como você A ser a love e uma bebê Só contigo eu vou morrer Era boa cena O teu amor era boa cena É tipo sopleia Que atualiza todo o meu sistema Não vou negar só Teu gingado miúda tem flor Ainda bem que és minha Abelha, abelha e aranha O teu amor é caia Tu tens fogo na saia Não brinca com o meu corpo Porque eu tô a te amar Ninguém miúda mexe como você A ser a love e uma bebê Só contigo eu vou morrer Ninguém miúda mexe como você A ser a love e uma bebê Só contigo eu vou morrer Hey, eu yeah Oh, 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 era boa cena O teu amor era boa cena Yeah, heee Oh, 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 oh É tipo o z為ia Que atualiza todo o meu sistema Não vou negar só Teu gingado humilde tem flor Ainda bem que és minha AbelhaSI O teu amor é faia, tu tens fogo na saia Não brinca com o meu alto, porque eu tô a te amar Ninguém me ajuda, mexe como você A ser a love e uma bebê, só contigo eu vou morrer Ninguém me ajuda, mexe como você A ser a love e uma bebê, só contigo eu vou morrer